Quando eu estou do seu lado Já vieram perguntar por que eu estou tão feliz E eu respondo que eu sempre fui assim É segredo de estado para o nosso bem Pra ninguém vir me julgar e falar que eu estou errado Mas como eu posso estar errado se tá tudo certo? Que do seu lado eu me sinto um cara mais completo Eu estou a fim de encarar o mundo Por nós dois, quero ser feliz Não vou deixar você parar depois Tudo é tão lindo, eu fico sorrindo só de imaginar Nós dois, o nosso jeito não existe em lugar nenhum Eu estou a fim de encarar o mundo Por nós dois, quero ser feliz Não vou deixar você parar depois Tudo é tão lindo, eu fico sorrindo só de imaginar Nós dois, o nosso jeito não existe em lugar nenhum Quando eu estou do seu lado eu me sinto tão bem Tudo fica bem melhor Eu vejo o cheiro de falar ou de me pegar Não sei, nunca mais vai ficar só Já vieram perguntar por que eu estou tão feliz E eu respondo que eu sempre fui assim É segredo de estado para o nosso bem Pra ninguém vir me julgar e falar que eu estou errado Mas como eu posso estar errado se tá tudo certo? Que do seu lado eu me sinto um cara mais completo Eu estou a fim de encarar o mundo Por nós dois, quero ser feliz Não vou deixar você parar depois Tudo é tão lindo, eu fico sorrindo só de imaginar Nós dois, do nosso jeito não existe em lugar nenhum Eu estou a fim de encarar o mundo No mundo por nós dois, quero ser feliz Não vou deixar você parar depois Tudo é tão lindo, eu fico sorrindo só de imaginar Nós dois, do nosso jeito não existe em lugar nenhum Olá, lo, lo, quoi? Olá, lo, 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 lo Lá lá, 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 lá...